Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta ao meu canal e hoje o último episódio da série com o Manchester United, rapaziada. Teremos um jogo de 6 pontos contra o segundo colocado, o Liverpool, cara. O Liverpool, como vocês podem ver na tabela, está com 69 pontos e nós estamos com 73. Precisamos dessa vitória. Na verdade, a gente precisa, temos dois jogos apenas do campeonato e precisamos apenas de 3 pontos. Temos que vencer um, de preferência o Liverpool, não é mesmo? Eu quero saber de você, quem que você acha que vai ser campeão? Você acha que eu vou ganhar algum jogo? Você acha que eu vou perder os dois? Você acha que o Liverpool vai conseguir dar a volta por cima aqui e passar o Manchester United? Deixe aí nos comentários que eu estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Também já aproveita, já se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe aí aquele like monstruoso para ajudar o canal aí na divulgação. E claro, se você puder, compartilha também que ajuda muito, beleza? Então vamos parar de enrolar e bora lá para o último episódio da série com o Manchester United. Então olha aí, como eu acabei de falar para vocês, temos apenas mais dois jogos aqui pela Premier League. Temos um jogo contra o Liverpool e o outro jogo contra o Southampton. Precisamos vencer pelo menos um para sermos campeões. Olha aí a notícia, rapaziada. Olha aí a tomada de câmera afastando a camisa dos nossos três atacantes. Manchester United busca encerrar uma temporada de Premier League fenomenal com três pontos decisivos contra o Liverpool. A disputa pelo título da Premier League pode chegar ao fim nesta semana. Manchester United quer garantir a taça com uma rodada de antecedência, vencendo o Liverpool. Tem sido uma temporada cheia de drama, emoção e manchetes. Manchester United tem feito uma temporada consistente e não há dúvidas que estará preparado para esta partida. E estamos, cara. E estamos. Então vamos lá. O jogo vai ser em casa e vamos lá conquistar essa Premier League. Então para esse jogo aqui, rapaziada, lembrando que eu estou falando um pouco mais baixo, porque são 7h15 da manhã, tá, mano? Então vocês estão ligados que eu moro em apartamento e se eu falar alto esse horário aqui é complicado, tá bom? Então vamos lá. Eu vou de número um e eles vão de número dois. Afinal, estamos jogando em casa. O time todinho titular vai a campo e eu vou dar a merecida atenção para o Toni Kroos. O Toni Kroos merece. Ele perdeu a vaga para o Awar ali e o Awar está vindo em uma ascensão, mas o Toni Kroos toda vez que está entrando, está entrando, está sendo muito decisivo. Então eu vou dar a devida atenção para ele ali e vou deixar ele começar jogando aqui o jogo da grande final, vamos dizer assim, o nosso grande jogo aqui, beleza? Então olha lá. Lendário. 5 minutos. O tempo está chuvoso. Chuvoso. Então bora lá para a nossa finalíssima. Tá pra começar o Clássico Vermelho aqui no Old Trafford. Manchester United e Liverpool. Eu sou o Thiago Leipzig. Não é o nome do Thiago Leipzig. Vai ter uma história na ponta da língua sobre esse confronto de Galagão. Fala, Thiagão. O primeiro clã europeu em um dos times aqui no Old Trafford. Foi em 2016. Jogo de volta das oitadas no final da Europa League. E acabou o gol. Um gol no pontinho para o Liverpool. Ainda tinha sido 2x0 para o Líder. E eles comemoraram a classificação aqui. Quem disse que pontos corridos não tem final? O jogo de hoje é quase isso, Caio. Número 10. Neymar. Há um duelo de 6 pontos entre dois times que brigam pelo título. Só pode ser um jogaço. É isso aí, rapaziada. Vocês ouviram tudo aí, né? Jogo de 6 pontos. Podemos ser campeões, como já disse antes. Vai rolar a bola para o primeiro tempo. Rola a bola. 0x0. A bola é do United. Red Devils. Vamos. Vamos conquistar. Bruno Fernandes. Olha aí, rapaz. Que bolão do Bruno Fernandes para o Neymar. Olha o cruzamento. Eu estava buscando o Toni Kroos ali. A defesa chegou na cobertura. E conseguiu afastar aqui para a linha de fundo o escanteio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos meter essa bola aqui no primeiro pau. Vamos tentar o Icardi. Isso, Icardi. Se posicionou. Quase vai. Quase sai o primeiro gol. Falta aqui para o Liverpool, cara. Falta para o Liverpool, rapaziada. Vai vir bola na área. Nossa, a Shaquiri mandou mal. E o Benzema ainda conseguiu cabecear, cara. Pelo amor de Deus. Ainda bem que essa bola saiu longe. 16 minutos, rapaziada. Eu não vou trocar, mas vamos tentar dar aquela confundida na marcação. Vou inverter o Cristiano Ronaldo com o Icardi aqui. Vamos ver se dá algum efeito aqui. Olha o Bruno Fernandes. Linha de fundo. Achou o Icardi. Icardi tem aqui o Toni Kroos. Abriu. CR7. Achou o Rodrigo. Dominou. E bateu muito alto, cara. O Rodrigo veio buscar o jogo. O Neymar pediu. Bola no Neymar. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Isso. Olha aí. Olha aí o cruzamento. Mauro Icardi ajeitou de cabeça. Tira de lá a saga do Liverpool. A bola voltou com o Maguire. Vamos, Rodrigo. Isso. Icardi. Boa, boa. Olha lá. Ai, ai, ai. Pega, pega a cross. Isso, isso, isso. Boa, boa, boa. O Icardi. Isso, mano. Isso, isso. Olha como está apertado, cara. Vai ter que voltar o jogo. Está muito apertada a defesa do Liverpool. Está muito, muito fechada. CR7 tentou. Aproximou aqui com o Neymar. Chegou o CR7. Tentou o passe. Não deu. Cara, a defesa está muito difícil de penetrar. Acho que a gente vai ter que chutar mais de fora da área. Tentar abrir o espaço e bater, hein. Olha o Neymar. Botou boa bola para o Bruno Fernandes. Tem o Grimaldo passando. Vamos, CR7. Vai para o meio, CR7. Vai para o meio, CR7. Demorou. Grimaldo conseguiu a jogada. Icardi. Eu acho que deu certo. Deu uma confusãozinha na defesa ali, hein, mano. Olha a bola enfiada do Shaquiri para o Benzema. Jogou na área sem medo. Ai, ai, ai. Ai, Grimaldo, cara. Que batida bonita, mano. Que jogo embaçado, cara. Olha aí de novo comigo aqui, mano. Ele pegou de primeira. Olha isso, mano. O De Gea fez uma defesa impressionante. Impressionante. Salvando aqui o Manchester United. E agora vai vir bola na área aqui, né, mano. Vamos tomar cuidado com essas bolas aqui, ó. Isso, boa. CR7 tirou de lá. Já subiu ali na marcação. Bruno Fernandes. Benzema vem com ela. Toni Kroos tenta fechar o espaço. Que golaço. Caramba, rapaziada. Será que a gente vai decidir isso na última rodada, mano? Nos acréscimos do primeiro tempo, o Benzema foi lá e guardou. 1x0 pro Liverpool, cara. Olha aí, eu tentei fechar o espaço aqui com o Toni Kroos. Pisou na bola e me deslocou, cara. 1x0 pro Liverpool. Benzema fez o dele. Final de primeiro tempo. Como eu falei, o gol no finalzinho do primeiro tempo. Já nos acréscimos. Colocou o Liverpool à frente aqui, cara. Na nossa finalíssima. Em casa, mano. Em casa. A gente não pode deixar isso acontecer, né, cara? Não podemos deixar isso acontecer. Eu não vou mudar o time porque o time tá jogando bem, cara. O time tá jogando bem. Se você dá uma olhada nas estatísticas aqui, ó. 53%, eu cheguei quatro vezes, eles chegaram três. O time tá jogando bem, tá ligado? O jogo tá disputado, mas o Manchester United tá jogando muito bem. Demos o azar de tomar o gol, mas eu tenho certeza, tenho certeza que o United vai dar o sangue aqui pra tentar reverter esse resultado. Então, bora lá pro segundo tempo. Vamos tentar ser campeão aqui em casa. Olha a bola do Liverpool, o Florenzi. Ah, não, 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 Mané. Nossa Senhora. Você é louco. Nem brinca. Olha o Kroos. Abriu bem aqui com o Icardi. Icardi devolveu pro Tony Kroos. Tem o Rodri no meio. Ai, a bola não foi no Rodri. Foi no Bruno Fernandes. Mas vamos, vamos, vamos. Ai, Alisson. Alisson. Seu mito, seu monstro. Tá salvando o Liverpool aqui, cara. O Alisson tá perdendo muito. Vou tentar uma jogada curta, rapaziada. Curta. Com o Neymar. Romagnoli. Tem aqui, ó. Isso. Dominou pra bater. Ai, cara. Essa batida tinha destino, hein. Essa bola tinha destino, mano. Tinha destino. Bola no Rodrigo. Neymar. Tá de costa pra marcação. Tentou. Achou. O CR7 saiu da marcação. Alisson de novo, cara. CR7 fez uma boa jogada agora. Vamos lá. Bruno Fernandes na cobrança. Bola na área. Neymar. Saiu o gol de empate. Neymar na cobrança de escanteio do Bruno Fernandes. Tá lá, moleque. Um a um aqui na grande final, hein, rapaziada. Tá tudo igual. Olha aí a cobrança de escanteio do Bruno Fernandes. Neymar subiu mais alto que todo mundo e mandou lá no ângulo, cara. Olha o contra-ataque. Neymar tentou. Na primeira não deu. Na segunda deu certo. A bola chegou. CR7. Isso. Bruno Fernandes. Tocou. Rodrigo. CR7. Boa bola pro Neymar. Vai, Neymar. Mais um. Ai, cara. Era o gol da virada. Não era, não, porque tava impedido. Rapaziada, 62 minutos, mano. Vamos pra cima. Vou colocar aqui o Martial. Vou tirar o cross. E vou colocar aqui o Racen ao ar, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos esperar que o Alar e o Martial dê aquela mitada nesse jogo. E a gente tá precisando de um golzinho aqui pra conseguir o título, cara. Um golzinho. Sai Icardi e sai Toni Kroos. Entra Antony Martial e Racen ao ar. Vamos lá, seus monstros. Vamos jogar. Olha o que aí tá. Invadiu. Não foi nada, hein, juiz. Não foi nada, hein, juiz. Pelo amor de Deus. Isso. Vamos. É agora. É agora. O bom momento do United. Vamos. Neymar. Vamos, Neymar. Boa bola. CR7. Vamos. Brigou. Ganhou no corpo. CR7 bateu. Toma. Virada. CR27. Que golaço importantíssimo. Olha aí, cara. Recebeu. Brigou. Ganhou no corpo e bateu colocadinho. Tapa de qualidade do papai. Olha aí que golaço do papai em cima do goleiro Alisson. Vira o jogo. Com esse resultado, o Manchester United vai vencendo. Vai sendo campeão aqui da Premier League, hein, rapaziada. Olha o CR7. Martial. Passou o Martial. A bola pra ele. Vamos, Martial. Vamos, Martial. Mata o jogo, Martial. Isso. Bruno Fernandes errou. Sem goleiro. Basicamente, sem goleiro, Bruno Fernandes. Pelo amor de Deus. Não pode errar um gol desse, cara. Final de partida, rapaziada. Nem acredito, mano. Nem acredito. É de virada. Neymar e Cristiano Ronaldo, cara. Nossas primeiras contratações aqui. Sendo mais do que decisivas, mano. Sendo mais do que decisivas num jogo tão importante aqui pro Manchester United. Caraca, velho. Somos campeões, mano. Fomos campeões aqui da Premier League. Lembrando que era... A gente tem mais um jogo ainda aí contra o Southampton. Mas esse título ninguém tira mais do United, mano. Olha aí a festa dos jogadores. Vamos ver aí o Capitão Papai. O Capitão CR7 erguendo essa linda taça da Premier League, cara. Olha que coisa maravilhosa. Se liga aí. Eu vou ficar quietinho. Curta aí o momento. Campeões United, campeões. Campeões United, campeões. Saiu o título de campeões. E aí, chegou a hora. Uma das coisas mais lindas do futebol. Os jogadores levam a taça aqui. Levam a taça da torcida. Jogadores e todos jogadores. E aí, os jogadores agora vão chegando ali no meio de campo pra caprichar e tirar uma foto bonita com o título, Caio. Olha que bacana, Thiago. Todo mundo junto. Todo mundo perpilar. Todo aquele tapa no gelado. Todo mundo garantindo aquele sorriso. É isso, rapaziada. É isso. O Manchester United, campeão da Premier League, mano. Nossa, cara. Nem acredito, mano. Estou feliz. Estou feliz de você. Você esperava esse resultado? Quanto que você apostou? Põe aí nos comentários, cara. Você estava pensando que ia ser quanto. E a hora que eu levei o gol? A hora que eu levei o gol, gelou, cara. Confesso pra vocês que eu achei, pô, ferrou, cara. O Liverpool vai querer complicar a minha vida aqui. Ainda bem que deu certo e conseguimos a vitória. Olha a nota do Neymar. 9,5 pra ele. O Liverpool finalizou 5. Manchester United finalizou 10, cara. A gente jogou bem, cara. Jogamos bem pra caramba. Mas olha a posse de bola. 50% pra cada lado. Foi um jogo impressionante. Foi um jogaço. Foi um jogaço. Então, olha aí que maravilha, cara. O técnico Marshall e o De Rea dando entrevista coletiva ali. Com a taça em mãos. Manchester United levantou o troféu da Premier League. E coroou uma temporada brilhante para delírio da sua torcida apaixonada. Muito legal, né? Muito legal. Vamos comandar meu último treininho aqui no United. C, D, D, B, C. Sempre ruim, né, cara? Os treinos aqui do United, nossa, minoria foram bons. Então, se liguei, rapaziada. A única alteração que eu fiz foi tirar o Icard e centralizar o CR7 lá na área. E colocar o Martial na ponta esquerda, beleza? Então, ó, lendário. Cinco minutos do tempo tá nublado. É jogo de despedida aqui da série. Vamos lá, United. Vamos lá pra nossa última partida aqui contra o Manchester. Contra não, com o Manchester United. E é contra o Southampton, rapaziada. Então, é o seguinte, tudo cortes. Vai rolar a bola pro primeiro tempo? A bola é do United. Então, bora lá. Na verdade, a bola era do Southampton, né? Eu só confundi aqui as camisas e esqueci que eu tava com alternativo. Então, vamos, vamos. Olha aí. Bolão pro Martial. Vamos, Martial. Vamos, 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 vamos. Aqui, sem medo. Achou bem o Rodri. Bate, Rodri. Bate pro gol, Rodri. Tá tudo aberto. Isso. Tem que bater, tem que chutar. Ih, rapaziada, que golaço. Ah, e o Southampton querendo fazer a série e terminar com derrota aqui, ó. Olha aí, aos oito minutos, o Southampton querendo fazer a desgraça do Barcho aqui, mano. Se liga no lance, cara. Eu tirei de cabeça, eu não consegui tirar aí, ó. Ó, tomei um corte. Tomei um corte e um golaço, um golaço. Mas era o Southampton em cima do campeão United. O Maguire saiu jogando aqui com o Grimaldo. O Grimaldo tenta pôr velocidade. Olha como o Southampton tá correndo, cara. Você é louco. Eu não ganho da corrida de ninguém. Você é doido, mano. Os caras tão dando tudo aqui no jogo de hoje. Parece que é jogo de vida ou morte, cara. Preciso ver a posição que o Southampton tava. Porque os caras tão jogando tudo que pode. Tudo que pode e mais um pouco. Olha aí, cara. Não consigo concluir nada. CR7 roubou. Vamos. Vamos. É agora. Vai. Martial. Cruzou. Ah, mano. O Neymar tava à frente da marcação. Esse cruzamento ia ser bom, cara. Ia ser bom. Vamos lá. Vamos meter a bola na área. Primeiro pau tem o Martial. A bola vai pro lado de fora ali. Ai, caramba. Tá difícil. Sem medo. Meteu boa bola. Vamos. Vamos, Martial. Isso. Vai ao ar. Mete pro gol. Ah! Rapaz, passou perto, hein? Final de primeiro tempo, rapaziada. 1x0 pro Southampton aqui na minha partida de despedida. Não quer que a minha despedida seja boa aqui não, né, mano? Os caras não tão querendo deixar a despedida do Março ser boa. Então eu vou fazer o seguinte, mano. Vamos mudar o time, cara. Vamos mudar o time. Eu vou colocar o ao ar de volta ali no banco. Eu vou colocar o Tony Cross. Eu vou colocar o Gomes também. Só que eu vou colocar... Eu vou fazer uma jogada meia louca aqui, mano. Você tá ligado que o Bruno Fernandes não defende tão bem quanto o Rodri, né? Mas eu vou tirar o Rodri. Vou colocar o Bruno Fernandes um pouco mais atrás. Vou colocar o Gomes ali no lugar dele. Eu não tô acertando o último passe. Então talvez o nosso problema hoje ali tá sendo no meio. Então vamos lá. 1x0 pro Southampton. Vamos lá pro segundo tempo. Agora sim a bola é do United. Gomes. Boa jogada do Gomes. Bruno Fernandes. CR7 tentou o passe e não conseguiu. Bruno Fernandes recuperou Neymar e CR7. Nossa, o passe do CR7, hein? Olha aí. Cruzamento do Neymar Martial. Agora sim. Agora sim, mano. Agora sim. Vamos pegar a bola lá, Martial. Pega a bola. Põe lá no meio de campo. Pega a bola. Não, ele quis jogar a bola pra derrubar de novo. Então tá bom. Agora a gente tenta sair rápido. Vamos, United. Vamos, United. Martial. Isso. Fez o corte. Boa bola. Vamos. CR7. Ai, mano do céu. Nossa, ainda bem que ele conseguiu. Vamos. Neymar bateu. Ai, ganha. Meu Deus. Defesa do ganho, hein? Que defesa, mano. A gente tem o escanteio. Vamos. Vamos, United. Vamos. Martial de novo. CR7. Na mão do goleiro de novo. Vai terminar em 1x1, rapaziada. Será que dá tempo de mais um ataque? Vamos tentar. Não, não vai dar tempo. Os caras conseguiram roubar a bola ali. E termina o jogo. Termina a Premier League. Empatada em 1x1 com o Southampton. Aqui a Premier League do Manchester United. Não é a despedida que eu queria. Queria uma vitória. Mas o Southampton jogou bem pra caramba. Tentou dificultar. E dificultou a minha vida aqui, mano. Então é isso aí. Olha aí como é que ficou a tabela, cara. Fomos campeões por apenas 2 pontos. Você tem noção, cara? 2 pontinhos separou o Liverpool do caneco, cara. Muito bom pro Manchester United. A gente teve, obviamente, um campeonato bem equilibrado. Nós conseguimos aí um bom número de vitórias. Tivemos aí apenas 1 vitória. Olha só que da hora, mano. Olha só que embaçada. Manchester e Liverpool. 38 jogos. 23 vitórias pro Manchester United contra 22 vitórias pro Liverpool. Oito empates do United e nove empates pro Liverpool. Sete derrotas pra cada time. Ou seja, vencemos uma e os caras empataram uma a mais. Isso foi decisivo pra sermos campeões, cara. Porque tivemos o mesmo número de derrotas, cara. Impressionante. Impressionante a igualdade entre os times. Tottenham ficou ali na terceira colocação com 71 pontos. Agora o momento que você esperava. Agora o momento que você esperava. Mas eu vou começar pelas assistências. Assistências. Neymar Júnior. 10 assistências em 34 partidas. E o monstro. Um monstro que jogou muita bola aqui no United. Ele também, Bruno Fernandes, ficou ali na mesma colocação. Ele deu 10 assistências também. Porém, 36 ao invés de 34. Temos ali também na sexta colocação, Cristiano Ronaldo. Depois mais lá embaixo, na décima quinta, o Toni Kroos. Cristiano Ronaldo meteu 6 assistências em 37 jogos. Cara, esse time do United jogou muito bem. Agora eu sei. Eu sei que você quer saber quem foi o artilheiro aqui da Premier League. E se liga. Se liga. Foi o Neymar Júnior. Passou aí o CR7 em gols. Com um golzinho a mais. 17 gols pro Neymar Júnior em 34 partidas. E 16 gols pro Cristiano Ronaldo em 37 partidas. Dois jogadores do United encabeçando a lista ali. Depois temos o Icardi com 11 gols em 27 jogos ali na décima segunda colocação. Pela Carabao Cup, rapaziada. Cristiano Ronaldo foi aí o artilheiro junto com o Icardi. 5 gols pra cada, com 7 jogos cada um. Já aqui nas assistências, o nosso jogador mais bem colocado foi o Cristiano Ronaldo. Na terceira colocação, com duas assistências em 7 partidas. E pela Europa Liga, rapaziada. Se liga aí. Mesmo a gente saindo nas oitavas de final, o Cristiano Ronaldo ficou ali na segunda colocação. Com 9 gols em 12 partidas. Estava jogando muito. Icardi e Neymar Júnior vêm aí na quinta e sexta colocação. Com 8 gols pro Icardi e 7 gols para o Neymar Júnior. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. A gente saindo ali nas oitavas de final. Ainda temos três jogadores ali encabeçando a lista. Sexta, segunda colocação, sexta e quinta colocação. Muito bom. Muito bom. Já nas assistências, o Bruno Fernandes foi um monstro. Lembrando novamente, saímos nas oitavas de final e o garçom aqui da competição, ainda assim, foi o Bruno Fernandes com 7 assistências em 12 partidas. Mano, o que o Bruno Fernandes jogou aqui no United não está escrito. É brincadeira. O cara jogou demais. O goleiro menos vazado, se liga aí também, foi o DG, jogou 12 e ficou 7 sem sofrer gols. Cara, foi uma infelicidade muito grande a gente ter saído ali nas oitavas de final. Já aqui no nosso elenco, rapaziada, Cristiano Ronaldo foi o cara. Foi o cara. 31 gols, 60 jogos, 31 gols e 12 assistências. Muito bom. Ele encabeça a lista ali. Foi o artilheiro do time. O Neymar vem aí na segunda colocação com 27 gols e o Icardi na terceira com 24. É até engraçado, né? O Icardi parecia que não estava rendendo e no fim está aí, ó. 24 gols. Jogou bastante. 24 em 46 jogos. Ele fez bastante gols. Sendo que o Neymar fez apenas alguns golzinhos a mais aí em 54 partidas. O Icardi jogou bem sim. Jogou bem sim. Já aqui no ranking de assistências, Bruno Fernandes lidera tranquilamente com 18 assistências, cara. Jogou 57 jogos, fez 9 gols e deu 18 assistências. Foi muito consistente. O Neymar também deu 13 assistências e o Cristiano Ronaldo deu 12. Tony Kroos com 10. Cara, o time do United jogou bem, cara. Foi uma infelicidade tão grande a gente ter saído nas oitavas de final da UEFA Europa League. Você vê que até os jogadores ainda estão ali na lista, né? Entre os 10 primeiros jogadores. A gente estava jogando tão bem, cara. Foi a única infelicidade desse modo carreira, cara. Então aqui nesse modo carreira a gente conseguiu levantar aqui o caneco da Carabao Cup. Vencemos o Arsenal por 4x1. Ganhamos também o torneio de pré-temporada. Vencemos a Juventus nos pênaltis. E também vencemos aqui a Premier League com apenas dois pontinhos de diferença para o segundo colocado. Fomos desclassificados nas oitavas de final da Europa League. E quem levou aqui foi o Atlético de Madrid, cara. O Atlético de Madrid venceu o Milan na final por 1x0. Já aqui na UEFA Champions League quem venceu foi o Real Madrid. Ganhou do Bayern por 2x0 e levantou o caneco. Então o nosso Real Madrid que montamos na temporada passada levantou mais um, hein? Cara, o time ficou bom pra caramba, não é mesmo? Apaziada, eu vou terminar a série por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar a respeito do que aconteceu no episódio de hoje aí embaixo. E deixar também nos comentários qual time você acha que eu devo fazer mais um modo carreira antes do FIFA 20? Porque faltam apenas, menos de um mês, né? Falta menos de um mês porque o FIFA 20 chegar. O que você acha que a gente deve trazer aqui pro canal, beleza? Deixa aí a sua opinião nos comentários, beleza? Grande abraço pra você que acompanhou aqui até o finalzinho do episódio, até o finalzinho da série. Eu fico muito agradecido. Você ajuda demais o canal a continuar crescendo, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Espero ver você no próximo vídeo. Tchau.